Música Bem-vindos a este curso e-tuning. Aquilo que pretendo mostrar com este vídeo é o funcionamento do Moodle. Durante um mês terão de utilizar esta plataforma como plataforma de trabalho e assim têm que perceber como é que está estruturado o curso. Então temos no tópico 1 este vídeo que estão a presenciar, no tópico 2 têm a ficha de formando que têm de preencher até a data estipulada e no tópico 3 têm a estrutura do curso. O tópico 3 têm um fórum onde podem colocar as vossas dúvidas, têm um fórum café para tomar um cafezinho assim à noite para poder refrescar as ideias e depois temos a calendarização do curso. Na calendarização do curso, no cronograma, têm datas que devem cumprir e têm de perceber que até aquele dia tem que estar tudo publicado e enviado no Moodle. Depois, no tópico 4, vamos ter um tópico que é muito importante, que é relativo às presenças. As presenças têm de ser registadas desde o início da formação até ao fim e é vos dada a possibilidade de registarem a presença desde a meia-noite até às 23h55, motivo pelo qual não se devem esquecer. Obviamente que têm, tal e qual como noutra formação, têm no mínimo de marcar a presença a 2 terços do número total das horas de formação. Depois, na restante plataforma, aquilo que vão ter organizado está relacionado com os tópicos que dizem respeito ao próprio Moodle. E, neste caso, temos o módulo 1, que será para o portal eTwinning, o módulo 2, que vai dizer respeito ao eTwinning Live, o módulo 3, que vai se referir do registro do projeto até ao TwinSpace. Neste caso, em cada um dos módulos existe um conjunto de atividades propostas que devem cumprir em tempo útil. Espero que tenham percebido o funcionamento do curso, mas se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam, usem o fórum para o efeito. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti